Mostra bem o perfil, a chave, tem um detalhinho, um raspadinho simples, superficial, nada fundo, série nova já, mostra aqui a entrada, USB, DVD-ROM, não sei o que que é isso aqui, a entrada para o cartão vazio, olha aqui, olha aqui, olha aqui da imagem, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. 8GB de memória DDR3, memória barra metro 13333, há um modelozinho, turbo booster já, ele é 4 núcleos, só que na hora que está funcionando ele representa os 8 núcleos, 1TB, 1TB, você derronde ele lá também, 1TB, o Windows Server 2008 é apenas para estartar a máquina, não faz parte do servidor, apenas para teste, o servidor está estartando na roda, pode fechar, vou mostrar a parte de dentro que vocês mostram, vamos lá, entrada de energia, a fonte dela, as saídas, duas USB, um exato, fora as que tem na frente, saída para monitor, a segunda saída para monitor, o primeiro não sei, então está com manutenção, parte de cima aqui, uma máquina zero, uma máquina zero, tudo intacto, a máquina tem menos de um ano de uso, as memórias são duas, duas memórias de 4GB, tem entrada para mais duas, suporta até 8GB a cada slot, não é para mais duas, só o trigo, não é para mais, não é para mais, não é para mais um ano de uso, nunca foi usado, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.